O nome veio de origem grega, que é o mito de Pygmalion, que foi o rei Chipre e ele construiu uma estátua e ficou tão apaixonado por ela que pediu aos deuses que dessem vida e esse desejo foi realizado. Tem uma análise psicológica que fala que essa capacidade que o ser humano tem de realinhar a realidade de acordo com as suas necessidades. Com base nisso, nada mais justo do que uma agência de publicidade carregar esse conceito. Mas a gente acredita que o nosso diferencial e o nosso desafio é justamente esse, realinhar a realidade do nosso cliente para que ele alcance os objetivos dele. Para o semestre a gente espera superação de desafios e para depois do semestre que esse seja o primeiro passo da Pygmalion e de vários outros.